E você sabia que o frio traz grandes riscos aos bancos de sangue? Entendo o motivo na reportagem de Isabel Rufino. Nesta estação do ano, os bancos de sangue entram em situação preocupante por conta da diminuição na frequência dos doadores. Os estoques devem cair até 30% durante o inverno nos hemocentros do ABC. A capacidade dos quatro postos da região está em 70%, com média de 4.660 doadores mensais, o que ainda é insuficiente para atender a demanda. Os postos do ABC são capazes de manter 6.600 doadores por mês. As capacidades diárias dos hemocentros são preocupantes, principalmente em São Bernardo e em São Caetano. Já os dois postos de Santo André, um no Centro Hospitalar Municipal e outro no Hospital Estadual Mário Covas, estão em melhores situações. A doação de sangue do homossexual ainda é restrita. A portaria do Ministério da Saúde prevê que homens que têm relação com outros homens são considerados inaptos para o procedimento pelo período de 12 meses, mas não de forma definitiva. No Brasil, apenas 1,8% de toda a população é doadora de sangue.